Música Bom dia a todas, com muita satisfação, muito orgulho estar aqui participando dos 10 anos da comemoração do NUDEM, Ana Rita Obrigada pelo convite, não vou me alongar muito nos agradecimentos para a gente entrar logo a que viemos Isso daqui é um espaço de acolhimento, de irmandade porque a gente se conhecer lá anos atrás e começar essa história do NUDEM a nominar, né, Vilma, Graziele Carra Dias a nominar, dar nome sobre nome, a fazer com que isso fosse difundido no país todo eu lembro que lá em Mato Grosso do Sul, quando foi criado há três anos atrás queriam colocar NUDEM, que queriam colocar o institucional e a gente foi para uma reunião, já estava lá, já saiu publicação eu falei, não, pode colocar o institucional, mas não coloca na sigla sigla é NUDEM, e foi um trabalho que a gente conseguiu fazer e falando que era uma questão de reconhecimento de espaço e conseguimos nomear assim então assim, isso daqui é uma grande irmandade tudo a gente pensa junto, a gente replica e a gente vai levando para os nossos estados com muita força e com muito amor mesmo pela causa porque a gente precisa ter amor, né, firme que eu sou lá de Mato Grosso do Sul então, eu vou falar um pouco disso puxando o gancho da Arlanza da questão da relação com os outros defensores, né e da criação dos núcleos internamente, o que isso representa na nossa estrutura nós como defensores da mulher, a gente tem que buscar o nosso pertencimento o tempo inteiro dentro do nosso grupo, né interno, a gente sempre tem que se auto-formar a gente sempre tem que estar quebrando barreiras entrando por frestras e se machucando toda, né tem um buraquinho ali, vamos ocupar e essa nossa identidade dentro da defensoria traz alguns questionamentos para a gente, né nós somos mulheres, somos defensoras somos brancas, somos negras somos ativistas, somos resistentes somos feministas embora, num primeiro momento lá 20 anos atrás, a gente ainda não nominasse assim nem quando eu entrei também há 12 anos atrás embora eu já fosse feminista, não me nominava assim mas pelo caminho que a gente percorreu eu acho que agora a gente já está no momento que a gente tem que se nominar assim a gente tem que falar que veio a gente não pode ter vergonha de falar que é feminista hoje não pode, entendeu nós não somos bruxas, nós não somos é graças ao feminismo, ou somos? é graças ao feminismo que eu pude fazer direito é graças ao feminismo que eu voto é graças ao feminismo que eu trabalho fora de casa ou dentro de casa, se assim eu preferir então a gente tem que dar nome às coisas como foi dado o nome do feminicídio embora com muitas críticas, é um nome a gente precisa nomear essa violência contra as mulheres então, na minha opinião, a gente tem que ser feminista e a gente tem que ter sororidade dentro da defensoria porque a gente encontra mulheres defensoras que não apoiam o trabalho do Nundem isso é um entrave é um entrave dentro da defensoria a gente escuta mulheres que não entendem o que é ciclo da violência que não respeitam esse momento do ciclo da violência que não dão aquela informação qualificada para a mulher que não tem aquela oitiva paciente que a gente precisa ter então, as mulheres não se solidarizam com o nosso trabalho dentro da própria defensoria é um complicador interno e isso é enorme e daí a gente fica parecendo as mulheres poliqueixosas do sistema de saúde a gente se queixa demais lá vem as meninas do Nundem chamam de meninos os três que ficaram agora em presidente prudente e refém lá? no chão, mas a gente é menina lá vem as meninas do Nundem ai, lá vem entendeu? já vem olha só, e daí criam o Nundem em alguns lugares só para constar mesmo só para a gente ter uma representação só para falar, olha só que bonitinho aqui no nosso estado a gente tem a ala feminina ai, que bonitinho a gente criou o Nundem tem mulheres lá fazendo esse atendimento mas não percebem pelo menos estou falando do meu estado, tá? dentro das estatísticas a gente faz todas as iniciais de atendimento às mulheres tudo que a mulher precisar desde vaga na creche, a mandada de segurança em concurso a gente atende as mulheres que estão em situação de violência de gênero que já nas nossas atribuições, como são recentes, a gente já incluiu então violência doméstica é um dos nossos atendimentos mas não é, é o principal, claro, o maior volume mas a gente faz todos os outros atendimentos e a gente faz um terço das iniciais de família um terço o núcleo de atendimento às mulheres de Campo Grande que atende todas essas outras áreas um terço de todas as iniciais de família é feito pelo núcleo e a gente tem um núcleo de inicial daí quando chega a corrigedoria e quer colocar no nosso sistema o tempo de atendimento, né? porque enquanto o pessoal do inicial da família atende 12 eu consigo atender 6, 8 mulheres por manhã quer falar assim, por que você demora tanto para fazer o atendimento? pois é, eu demoro para fazer o atendimento porque eu escuto porque, primeiro, eu já começo por aí porque eu escuto são várias as formas que eu posso encaminhar essa mulher não só judicialmente, não só fazendo uma ação mas a gente tem uma rede de apoio então a gente precisa dar outros encaminhamentos e mesmo assim mesmo demorando tanto a gente ainda faz um terço das iniciais então a gente precisa de dados a gente precisa de dados até para se afirmar internamente para falar, olha só daí a gente fala, vamos colocar a mulher no conselho parabéns pelo trabalho aqui da Defensoria de São Paulo, da coletiva, das mulheres defensoras parabéns, assim olha, a organização conseguiram colocar lá a paridade e tal, votei só em conselheira na primeira reunião que teve teve uma rebelião lá no presídio estava sem defensor, não sei o que não, não, não a conselheira fala assim por que não pega essa atribuição do Nudei? e não transforma para atendê-la então assim a gente precisa ter alguém que entenda o que é o feminismo entenda qual é a necessidade de ter um núcleo atuante na defesa da mulher até para essa estrutura interna não adianta só a gente colocar mulheres que vão constar mulheres que precisam ser chacoalhadas a gente quer ser chacoalhada a gente quer ser Carmen Lúcio ou a gente quer ser Vilma Reis? ae, olha o que a gente vai ser? a gente tem que escolher a gente já está numa evolução dentro da defensoria que a gente tem que se posicionar a gente tem que se posicionar porque muito desse trabalho que evolui em todas as defensorias é um trabalho pessoal das defensoras mulheres que vão levando isso nas costas há muitos anos então a gente tem que ter essa sororidade primeiro a gente tem que trabalhar isso internamente é muito complicado se organizar politicamente o núcleo de São Paulo e aqui nessa questão do conselho deu um ótimo exemplo a gente tem que fazer alguns outros questionamentos também nós temos que sair da nossa zona do conforto para pensar num exercício efetivo também dos nossos direitos às vezes a gente é tão aguerrida na luta pelo direito alheio eu falo por mim e a gente negligencia os nossos eu falo por mim da preguiça de lutar pelos nossos de reclamar internamente e de ficar com aquela peste da mulher poliqueixosa ela vem e não tem então a gente tem que reivindicar os nossos direitos internos sim é um lugar que a gente tem que resistir e daí que eu acho que vem esse tema medidas paliativas são tomadas a gente precisa ter efetividade adianta criar um núcleo e a gente não ter estrutura? adianta criar um núcleo e a gente não ter funcionário? a gente não ter impressora? a gente não ter psicóloga e assistente social? a gente não ter estagiário? adianta dar nome? criar um simbolismo uma caixinha um negócio o fato não funcionar? não adianta então a gente tem que pensar tem que pensar nisso também outra coisa é esse trabalho com os outros núcleos estou dando o exemplo do Mato Grosso do Sul a gente faz todas as iniciais chega na audiência da família a gente pede na maioria dos casos para não ter mediação tem uma medida protetiva não é para ter mediação é óbvio a gente tem que ficar repetindo que o direito das mulheres também é direito dos humanos é mais ou menos assim então a gente tem que ficar repetindo e se reafirmando o tempo inteiro isso era tratado com o maior descaso lá em Campo Grande imagina a mulher chegava lá desesperada ela falava tinha caso do cara ser policial ela falava ele vai entrar no fórum armado eles nem vão ver isso como que eu vou na mediação com ele não tem condições e a gente peticionava e chamava e chamava a coordenação do tribunal a coordenação da mulher em reuniões nossa coordenadora ela é de meire fez um trabalho muito atuante nessa questão sabe quando resolveu? quando uma mulher morreu a mulher foi intimada ele foi intimado para participar da mediação ele ficou enlouquecido de encontrar com ela ela foi lá falou que não ia a gente peticionou ficou lá perdida na petição do divórcio e na semana seguinte ele matou a mulher e daí a gente juntou a certidão de óbito dela fizemos um texto juntamos a certidão de óbito chamamos a imprensa colocamos na imprensa entendeu? e chamamos o tribunal de justiça é um caso até que a gente vai fazer de indenização contra o Estado por conta de outros fatores que a medida protetiva não foi respeitada mas assim precisou ter um feminicídio para chamar a atenção do problema e a gente fez um levantamento era em 15% dos casos das ações que a gente entrava que a mulher não queria fazer mediação porque passou um tempo três meses o cara já não está mais incomodando ela vai lá já quer até retirar a medida protetiva então ela aceita fazer um acordo para acabar logo o processo era a exceção e a gente não conseguiu só conseguiu resolver isso então o que os outros núcleos faziam? o que eles fazem? imagino que seja assim em todos os lugares pegam a nossa inicial lá que tem o nosso símbolozinho do NUDEM e falam ai lá vem essa audiência é da mulher chega aqui cheia de direitos nossa encontra no elevador no corredor nossa essas mulheres do NUDEM são chatens nossa elas querem todos os direitos delas são não sei o que eu não escuto ninguém falando isso de direitos do consumidor já fiz juizado todo mundo lá no juizado entra pra cancelar a revista 9,99 eu não escuto ninguém falando isso não escuto é só é só a mulher cara eu atendi cancelamento eu atendi uma vez na cidade do interior que eu estava um cara que ele quis comprar ovo separado não queria comprar dúzia de ovo queria comprar ovo separado porque o código consumidor permitia eu fiquei falando que o cara era um chato apesar de ser agora mas é verdade não é e daí as mulheres ficam a gente fica ai lá vem não tem daí chega na audiência a mulher é mal atendida é mal atendida porque o defensor não dá continuidade ao trabalho que foi feito no núcleo não é todo aquele empoderamento toda aquela oitiva qualificada que a gente teve não tem continuidade não tem essa essa estratégia dentro da defensoria então o que que acontece que aconteceu outro dia que a Edmere até atendeu ela foi vítima de tentativa de feminicídio ficou cega de um olho e a Edmere fez as iniciais e entrou com uma indenização na audiência de divórcio o defensor que estava acompanhando ela praticamente a obrigou a desistir da ação de indenização no termo da audiência do divórcio é descaso mesmo é descaso daí como que a gente ficou sabendo disso porque a gente também perde a mulher essas indenizações não são a gente que vai acompanhar também outro defensor vai ter vai ter práticas no nosso congresso regional e a Edmere foi pegar isso pra mostrar como era uma litigância do núcleo as ações indenizatórias e foi ver ficou horrorizada ligou pra uma mulher falou vem aqui num transtorno julgado a gente vai dar um jeito nisso ainda vai peticionar lá vai falar que você não aceitou que você não quer que você não entendeu volta aqui ela falou assim nunca mais volta na defensoria o que você vai fazer entendeu isso é um dos casos que acontece muito você fala pra mulher escuta metade da casa é sua você não vai sair da casa você vai ficar lá com os filhos faz uma proposta o aluguel lá vale 500 reais faz uma proposta de você indenizar ele no aluguel alguma coisa assim a gente explica lá no direito se não chega na audiência ela chega lá me infernizou tanto me infernizou tanto mas não tinha alguém lá pra apoiar essa mulher então é isso também o que a firme falou né firme que as vezes a gente cria as varas as vezes a gente faz um sistema e a gente não consegue dar efetividade a gente perde essa mulher na via cruz dentro da própria defensoria dentro da própria defensoria não precisa ir fora não precisa ir no fórum não precisa ir longe a gente perde a mulher ali então a gente tem que conversar mais internamente sobre isso com estatísticas eu acho que a nossa grande sugestão a nossa grande pegada é isso mostrar os dados do atendimento da mulher entendeu pra gente porque eles gostam de dados então a gente fala que é um terço das ações são nossas que aconteceu isso nos acordos fazer um levantamento dos acordos a gente faz todos os acompanhamentos criminais tô dando alguns exemplos aqui que eu tô lembrando até que a gente falou que ia comentar sobre isso né a gente faz também os acompanhamentos criminais então assim a gente faz todos o atendimento iniciais de manhã e a tarde de segunda a quinta a gente tem 17 audiências por dia em duas varas de violência porque em todas a defensoria da mulher está presente acompanhando a mulher nas audiências pra esclarecer os seus direitos pra informar se habilita como assistente a mulher ou não dependendo do interesse da mulher e a gente tá com uma tese desenvolvida lá do direito ao silêncio então enquanto a gente tava ajudando o ministério público na ação penal levando a mulher lá e desenrolando e tal perguntando arrolando testemunha pedindo o laudo que tá no imol que nem tá no processo não sei quanto tempo pedir pra mulher levar não sei o que fotos enquanto a gente tava lá ajudando na prova pra condenar a gente tava servindo agora que a gente tava vendo que as mulheres estavam sendo processadas por denunciação caluniosa porque tinham votado com o marido e não queriam mais reviver e contar aquilo a gente desenvolveu a tese do direito ao silêncio então você vai chegar aí você vai ficar quieta os direitos são bilaterais o réu pode ficar em silêncio a vítima também vai poder ficar em silêncio agora a gente não serve mais o ministério público que tá questionando a nossa habilitação no processo entendeu? mas a gente segue firme na tese estamos conseguindo convencer os juízes disso né? olha só o ministério público o ônus da prova cabe a você tá? se você tá rolando a mulher a única testemunha na denúncia a mãe da vítima que já faleceu vai atrás de provas né? a primeira pergunta que o defensor ou a defensora do réu faz é quem estava presente? a gente estava num bar nossa mas aqui na denúncia só tá a mãe de 85 anos entendeu? o silêncio da vítima não pode não deveria ser prejudicial ele tem que ter outras coisas né? ele tem que ter outras coisas agora o direito da mulher vai ser preservado pela defensoria da mulher embora a gente esteja esteja num impasse muito grande até ontem recebi uma sugestão de quem que foi a sugestão que me deu agora né? na conversa do bar já não lembro quem foi mas foi pra fazer um levantamento né? foi sua Flávia da... foi Flávia né? pra fazer um levantamento quantas absorvições decorreram do silêncio da vítima e por quê? porque não tinha outras provas né? então o silêncio da vítima vai continuar sendo o nosso mote então era isso basicamente que eu queria dizer né? tudo isso é... assim outra coisa também que eu lembrei agora na questão do feminicídio né? que recentemente a gente esse mês de abril fiz dois juros no feminicídio como assistência à mulher né? falando do feminicídio lá no plenário do tribunal do júri que é o projeto da ONU que eu participei da construção do... da aplicação né? do protocolo de atendimento do feminicídio nos estados em Mato Grosso do Sul é um dos do que fez esse protocolo e a gente está implementando lá o defensor do réu né? o réu estava defendido ele ficou super incomodado né? já não era o primeiro que eu estava fazendo mas era assim era aquela coisa de empate como assim? eu reflito muito sobre isso porque eu falo assim a gente não nasce defensor a gente se torna defensor né? então quando a gente passou no concurso lá 12 anos atrás o que eu estudava? crime né? liberdade provisória HC né? aquela gana carlanza falou a gente tem tem que ter em todas as atuações mas as coisas não precisam ser conflitantes ou excludentes a gente consegue manter as duas coisas dentro da defensoria defesa do réu e defesa da vítima porque quando veio o estatuto da criança e do adolescente lá nos anos 90 ninguém disse nada porque quando veio o estatuto do idoso ninguém disse nada da pessoa com deficiência ninguém disse nada agora vem a lei Maria da Penha é inconstitucional ninguém ninguém falou nada quando se criou esses núcleos dentro da defensoria agora de defesa da infância do adolescente do idoso da pessoa com deficiência agora da mulher a gente tem essa dificuldade e esse defensor estava bem incomodado mas a minha fala não foi uma fala de pedir a condenação que era que ele fique condenado eu expliquei que era feminicídio que a mulher estava inserida num ciclo de violência e que aquilo era sim um feminicídio tanto que a hora que ele veio falar ele não conseguiu mais me rebater e é isso às vezes a gente fica nesses entraves internos e não consegue pensar em soluções e a solução é inclusão não é exclusão a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo então pra finalizar aqui deixar esse questionamento para as nossas colegas defensoras de todo o país se querem ser Carmen Lúcia ou Vilma Reis se querem chacoalhar ou ser chacoalhadas e pensar nisso que a gente está numa situação sim de privilégio numa zona que a gente tem que ter sororidade e ter um exercício efetivo não só em prol das mulheres mas também em prol dos nossos direitos vamos parar de negligenciar nossos direitos dentro da defensoria pública primeiro que delícia ouvir vocês de novo sentou num momento muito crucial da minha vida que é essa volta do trabalho que está sendo muito sofrida mas hoje eu entendi porque eu preciso voltar porque Sara precisa que eu volte porque eu preciso lutar por ela porque senão a vida dela não vai ser fácil como a nossa não tem sido então vamos voltar que está na hora e como eu já não sou facilitadora e sim provocadora a Ana Rita me deu essa missão eu quero provocar mesmo eu vou elencar três pontos não vou dizer quem eu quero que responda e aí vocês decidam a primeira que eu queria que vocês falassem é uma questão sobre a coordenação sobre a atuação no núcleo da questão de especialização lugar de fala e representatividade porque assim nós somos três mulheres brancas três não quatro né que estamos aqui exercemos papel de coordenação só que a gente sabe que quem são as vítimas maiores de violência são as mulheres negras são as mulheres pobres e as mulheres lésbicas e que às vezes a gente não representa essas mulheres então como coordenar como ter esse papel de coordenação sendo que a gente vai falar por essas mulheres como conciliar tudo isso o outro ponto que eu tinha pensado era a questão de feminismo e a atuação no NUDEM que acho que todo mundo deu uma pequena pincelada outro ponto a nossa atuação política institucional que a gente não pode esquecer que a gente é órgão político também infelizmente versus os anseios da sociedade civil que são para ontem quando as mulheres nos procuram com o DEMAND elas precisam de tudo para ontem e a gente sabe o tempo que as coisas demoram como conciliares também e por fim uma coisa bem pontual de violência doméstica que é talvez o maior dilema de quem atua com violência doméstica e familiar questão de recrudescimento da pena e atuação em favor das mulheres como conciliar a prisão dos homens as penas mais graves que o movimento busca com a nossa função institucional de defensoras públicas aí você fica à vontade quem vai responder o que vou tentar aqui responder rapidamente vou começar pela última sobre essa ideia do recrudescimento da pena e a violência doméstica e pegando o gancho com o que a FIME falou da hibridez do juizado a hibridez do juizado não foi incorporada a violência a lei Maria da Penha eu costumo dizer é um é uma proposta de enfrentamento à violência contra a mulher integral que não tem só o olhar sobre esse aspecto criminal que no entanto é o único que se valoriza acho que nós enquanto defensoras públicas temos que valorizar a ideia de proteção e quando a gente pensa que as medidas protetivas podem ser pedidas a proteção uma mulher pode ser deferida independente de uma ida à delegacia independente de um registro de ocorrência eu acho que é uma maneira da gente forçar os juizados a começarem a ter esse caráter mais híbrido se a gente não pode brigar com a estrutura porque o judiciário vem e diz não a gente não tem como a gente só pode fazer isso e vai eu acho que a gente a nossa ação a gente já tem decisões dos tribunais superiores dizendo que medidas protetivas podem ser deferidas sem um registro de ocorrência e eu acho que nos cabe garantir a defesa dessa mulher que não necessariamente quer ir a uma delegacia ou ela ainda tem dúvida o caminho da delegacia tem sido o único apresentado a mulher em situação de violência sempre se fala vai à delegacia denuncie eu acho que o discurso nosso tem que ser outro o discurso nosso tem que ser proteja-se e você pode se proteger independente de ir à delegacia ir à delegacia pode ser um segundo momento dela estar mais consciente mais tranquila menos fragilizada e ela buscar a responsabilidade criminal desse sujeito então acho que esse é um movimento que a gente tem que fazer né com a questão da representatividade né na defensoria no Rio a gente também tem um núcleo né o Nucora que é um núcleo que trabalha com as questões raciais e o NUDEM ele tem se aproximado muito né porque as nossas pautas são muito próximas e a gente sempre faz essa interlocução com esse outro núcleo para trabalhos conjuntos e a gente tem uma história dentro do NUDEM que é interessante que a gente desde 2012 que a gente tem a prática de analisar as nossas fichas de atendimento e nós em um dado momento chegamos à conclusão de que as mulheres pretas e pardas eram em número menor atendidas dentro do NUDEM apesar de todas as estatísticas dizerem que essas mulheres eram as mulheres que mais sofriam violência então esse passou a ser também o questionamento nosso por que essas mulheres não estão na defensoria pública porque é violência institucional também quando a instituição não se coloca né para essa população que não está chegando é falha minha não é falha da população e aí nós começamos também um movimento né de ida né a comunidades de ida né a regiões e hoje nós estamos com o nosso curso defensoras populares na zona oeste do Rio de Janeiro que é uma zona é de maioria né de mulheres negras que não tem acesso a serviços algum a região não tem e a defensoria está indo lá fazendo esse curso com elas fazendo esse trabalho um trabalho assim que veio que foi a culminância de dois anos de trabalho a gente foi se aproximando a gente foi nas escolas a gente foi no quilombo a gente foi na praça a gente foi se aproximando né até que redundou nesse nesse nosso curso então acho que é a nossa fala né é sempre mediada pelo núcleo que nós temos especializado né e pela aproximação que a gente tem e aí a gente pede sempre muita 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 licença né e sempre com muito respeito porque a gente percebe que a gente o nosso espaço é outro né é a política institucional e movimentos sociais eu acho que quando a gente pensa que que a defensoria isolada cada um no seu espaço a gente é fraco eu acho que a ideia da nacionalização das nossas lutas acho que a a criação né da 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 comissão do condege quando a gente toma atitudes de fazer audiências públicas conjuntas todo mundo cada um do seu estado quando a gente começa a dar esse caráter nacional a nossa atuação isolada a gente está dando uma resposta é começando a dar uma resposta mais efetiva ao movimento sociais eu acho que a gente tem sempre que manter esse diálogo e evidente que o tempo da instituição não é o tempo dos movimentos é uma uma dificuldade que a gente vai lidar sempre né não sei se eu teria outra resposta e feminismo e atitude eu já já falei aqui eu acho que a gente tem que ser feminista sim mas acho que a gente tem que vender o nosso peixe de uma maneira mais doce é só por causa do adiantado da hora a gente vai ter que fazer algumas alterações a gente não vai conseguir abrir para perguntas porque já são quase uma então eu queria convidar a Vilma e a Bia para compor a mesa novamente para elas fazerem uma é se quiser responder as minhas provocações fazer alguma outra consideração final e deixar aqui as meninas falarem tá bom tá bom só pra Ana fez perguntas muito difíceis de responder entendeu é você provocou é foi direitinho é tem algumas coisas que a gente tem é buscado é sobretudo falha quando a gente quando a gente trabalha essa questão do do lugar de fala e até e até a própria construção mesmo teórica do lugar de fala é algo que no próprio feminismo tem discussão tem parte porque aí fica aquela discussão se é uma questão muito individual que é considerada na perspectiva da história de uma pessoa só ou de uma coletividade eu acho que aí a gente pode pensar em termos de coletividade para poder ajudar resolver mas assim a coletividade com a diversidade que ela possui na defensoria da Bahia o que é que a gente tem proposto porque assim de fato ainda há um sistema de muita desigualdade de acesso das pessoas de diversas origens cores raças etc 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 o que a gente tentou fazer na defensoria foi implantar um sistema de cotas que fosse que possibilitasse o ingresso de outras de outras falas na instituição eu acho que nisso daí a gente tem sido bastante feliz inclusive semana passada nós tivemos uma posse de quatro defensores três mulheres e um homem um homem negro uma mulher negra e duas mulheres brancas ou seja 50% três mulheres e dessas quatro pessoas dois eram negros então assim e se a gente considerar levando eu participei muito da comissão de verificação do processo de construção do concurso da defensoria pública na aplicação do sistema de cotas aí nessa perspectiva eu sou negra então assim aí a gente já pode aí eu já tenho essa legitimidade para falar é uma percepção que muitas vezes a gente não tem e que a gente precisa se reconhecer porque conversando com uma das companheiras que participaram da mesa Denise da banca Denise Correa da comissão de verificação Denise Correa e Lena Garcia e eu sinalizava algumas situações que eu achava que eram violências de gênero que eu sofria nas audiências de tentativa de silenciamento de menosprezo aos meus argumentos numa mesa de audiência e Lena Garcia e Denise Correa me disseram não só de gênero mas de raça não só de gênero mas de raça então esse tema do lugar de fala sobre a perspectiva da inclusão de diversas vozes aí cabe muito tem muito pano para a manga para a gente começar para a gente pensar mas eu acho que nessa perspectiva de buscar essa diversidade e na formação também das defensores e dos defensores lá a gente tem uma felicidade na Bahia hoje de ter filme nós tivemos com Tânia Palma também mas filme a gente traz sempre na formação dos defensores e das defensoras é uma discussão sobre gênero raça e classe sempre não tem curso preparatório sem esse módulo lá na Defensoria Pública da Bahia eu acho que é uma sugestão que a gente tem que espalhar pelo Brasil fazer esse tipo de discussão enfim e recentemente levamos a LDA lá também para fazer uma discussão sobre pós-colonialidade também então assim são coisas que a gente precisa avaliar será que o Brasil deixou de ser um Estado escravocrata essa coisa que tem sido viralizada aí nas redes sociais será que numa sociedade que tem que tem discriminação preconceito racial que tem racismo que tem patriarcado será que a gente está livre dessas amarras que tem machismo será que a gente está livre mesmo da escravidão e do patriarcado então assim essas discussões todas precisam ser feitas no âmbito da defensoria então eu queria sinalizar essa questão do ingresso dos defensores na instituição na nossa formação que é extremamente importante e eu acho que com isso eu vou deixar a Grazi e seguir aí nessa finalização de resposta acho que a questão do lugar da fala e da qual outra questão Ana da política do feminismo acho que o feminismo não vem como construir a atuação política da atuação política não, essa atuação que a Paula traz que a gente sempre ouve há um excesso de defesa quando você atua pela vítima na cena penal ah, tá ok é, assim a gente vai muito nesse excesso de defesa não nós somos defensores minha monografia por direito penal mínimo é muito complicado essa questão criminal dentro da defensoria é muito complicado até o feminicídio as críticas sobre o agravamento da pena mas é um debate que precisa evoluir a gente sabe a gente sabe que o sistema penal o sistema carcerário não comporta e não ressocializa e todas essas questões que a gente já está cansado de debater mas a gente precisa estruturar melhor as nossas políticas a gente quer que um dia a gente não precise mais ter lei Maria da Penha é pra isso que a gente tem que caminhar e a lei Maria da Penha ela não é uma lei criminalizadora ela não tem crimes lá é uma lei que só tem política que só tem o que fazer só tem deveres e a gente não cumpre nada do que está lá então se a gente começar a dar efetividade às políticas públicas a estruturar isso dentro do sistema penal a gente vai vai ter um dia em que isso não vai ser mais necessário mas por enquanto ainda é o que temos na nossa mão e a questão de ter um defensor da mulher e um defensor do réu eu fico imaginando que se a mulher pela lei Maria da Penha e a lei Maria da Penha não foi cumprida assim à toa que às vezes a gente desconsidera foi pensado pelo grupo de trabalho e foi colocado lá porque antigamente as mulheres iam num juizado cinco, seis vezes e fazia conciliação fazia às vezes até dava as mãos pro agressor e voltava pro ciclo da violência então foi pensado em ter alguém um defensor ou um advogado acompanhando a mulher pra esclarecer dos direitos dela então isso é essencial em todas as audiências criminais é o que eu vejo aqui vou passar pra Vilma então pra Vilma finalizar Viva eu estou aqui voltando muito com vontade depois da fala de Alanza de Grazi e Fimiani e mais ainda a fala de Beatriz com vontade mais uma vez de dizer quando eu vi aquelas aquelas mesas todas de apoio contra a violência política que está que está rolando no país eu olhava pra aquelas mesas e ficava assim pensando gente classe pura da gastura classe pura da gastura o que que a gente está dizendo com isso esse discurso que a gente sabe que foi necessário superar lá da da carta universal de direitos que era do homem né e falar as coisas básicas como Alanza trouxe aqui com tanta precisão alô mulheres tem direito e a mais elementar ainda desculpe mulheres são seres humanos né porque quando a gente vê a brutalidade política com o que de mulheres de questões que chegam pra gente de mulheres que não conseguiram se pronunciar numa ação de mediação em que ela estava perdendo todos os direitos é isso mesmo que você relatou aqui perdendo todos os direitos e o defensor batendo na mesa e dizendo fique calada fique calada pra você não perder tudo pra ela perder qualquer coisa pra aquele homem que destruiu a vida dela é muito né então mais do que nunca tá aí o desafio da gente puxar a discussão pra dentro eu concordo tem que puxar a discussão pra dentro e não pode ser em situações pontuais que é em março e agora é na bagaceira chamada Outubro Rosa que eu não aguento nem falar o nome porque é realmente é muito abuso mesmo alguém falou aqui do abuso o abuso recorrente e de diminuição da capacidade nossa de pensar nas questões então eu acho que essas são questões importantes gente diante dessa realidade me parece que nós vamos precisar fazer o exercício político que tá colocado aqui pelo Rio de Janeiro nós precisamos provocar o Pondege eu sei vocês tem uma reunião nacional aqui amanhã que saia de São Paulo essa carta com todas essas cobras de barranco aqui reunidas é que tem gente que não entende a gente é do Nordeste sabe o que é a cobra de barranco quem mora no Norte do Brasil também no Centro-Oeste sabe o que é a cobra de barranco bem em Garapé a cobra fica no lugar mais alto com uma panorâmica de 360 graus vendo tudo e quando dá o que a cobra faz? dá o bote dá o bote a gente tem se comportado lamentavelmente assim como cobra de barranco e nós precisamos propor que é pra sair desse lugar trancado e muito controlado de enfrentamento à violência doméstica que realmente quando a gente vê esses criaturas comédia aí dizendo que nós estamos pregando ideologia de gênero ah eles não sabem o que seria da vida deles se a gente pregasse ideologia de gênero que não ia ficar pedra sobre pedra no mundo porque realmente mas o que a gente está propondo que esses núcleos de defesa da mulher em situação de violência de gênero que para não aparecer nenhum nidem né para não aparecer nenhum nidem que todos os nudens que não alcançaram ainda esse lugar que a gente pense em fazer núcleo de defesa da mulher em situação de violência de gênero porque aí nós vamos ter que abrir a caixa de pandora e saber quem é que nos apoia até a página 3 e quem é que está na luta efetivamente porque tem a pessoa que está no pragmatismo político e ela pensa não deixa eu falar isso que elas vão ficar felizes ora querido nossa felicidade nossa felicidade como diz o poeta Gilberto Gil é uma felicidade guerreira nós não estamos assim porque não é fácil ser feliz nesse mundo quem leu quem viu o filme A excêntrica Família de Antônia e tem aquele filósofo da aldeia que a menina chega para ele e diz dedutor eu estou grávida e ele começa a chorar e ele diz misericórdia ele não estava sabendo que Ana Paula estava assim feliz empoderada e muitas outras mulheres tinham condição de produzir uma maternidade diferente de um ambiente de violência ele começa a chorar ele é um segue a Schopenhauer ele diz não eu como você vai ter a coragem de botar alguém nesse mundo mais mas nós estamos numa outra vibe a nossa ideia é que nós temos o direito de viver e sermos felizes e levar uma vida sem violência então se estamos nessa outra vibe é importante a gente pensar que ao deslocar de um núcleo de defesa da mulher muito encerrado num debate sobre violência doméstica nós precisamos ampliar que é para a vara cível lá na defesa do direito de família o rapaz não ficar ensimesmado com o Firmiani e com o Viviane Luquini não ficar ensimesmado mas misericórdia você está extrapolando a sua atribuição não não tem extrapolado a sua atribuição se você não entende o que o Nudem está falando você vai continuar provocando brutalidades políticas e também a questão dos valores desse defensor e dessa defensor e dos boys também que estão chegando na instituição tudo bombado tudo que sai direto do diacho do curso de direito o curso de essa formação em ciência jurídica que tem horror a qualquer viés para os direitos humanos que nem sequer como disse Grazia que nem sequer falou em direitos da mulher porque nós estávamos lá e mesmo quando a gente estava dialogando com os esquerdomachos muito empoderados em marques muito empoderados né olha em Gramsci você fala com o fulano e ele cospe Bourdier joga Bourdier na sua cara eu fico só olhando eu fico só olhando eu falo assim que hora é que vai chegar a gente que hora é que vai chegar então nós precisamos porque a gente não quer uma instituição cheia de boy né tudo assim com as roupas tudo que é um negócio de a gente gosta dos metrôs sexuais mas não nesse contexto né então você também desfazer aqui porque a gente está falando a gente está falando de imaginário né essa é uma disputa sobre imaginário e se você não vai para a cultura você não compreende o que é que Patrícia Rio Collor está chamando de imagem de controle então o que que a instituição espera das mulheres e o que que a instituição espera dos homens então para os homens esse campo da é criminal e da execução penal porque eles tem o verve para aguentar isso né e para as mulheres um outro campo nós nós somos muito boas em tudo que nós fazemos e nós só chegamos e de Renata Tavares da sustentação que faz no júri né e vindo de lá do sistema prisional fazendo o desenho que faz né nós só chegamos a esse espaço porque nós sabemos em geral três vezes mais do que os caras né e nós precisamos ter essa autoestima e essa altivez que é isso que é ter nome e sobrenome entrar de cabeça erguida pela porta da frente não estamos pedindo licença aos companheiros para existir nas instituições nós olhamos para eles e nós sabemos o medo deles da gente rir deles por conta exatamente das insuficiências e das lacunas mas a gente não está fazendo um mundo contra os homens nós estamos aqui fazendo um mundo a favor das mulheres essa que é a questão e isso não é só uma disputa semântica isso aqui é uma posição política então ter essa força no nosso papel de atuação é muito importante então quando a gente foi para desbancar o secretário de terminando e mantendo a amizade aqui com a Ana Paula quando a gente enfrentou uma fala de um secretário de Estado de que não havia crime de feminicídio chamamos uma coletiva com a imprensa reunimos 21 organizações e colocamos o nosso ponto de vista quer dizer aqui não ficou currículo lá que se virou tudo porque a gente disse não agora a gente precisa conversar isso é importante e quer dizer mulheres que vá e assim a gente os nossos títulos o de graduação quem fez direito eu sou socióloga eu sou aqui uma outsider eu sou em bituin como diz homibaba eu sou um outsider a gente não fez esses mestrados esses doutorados essas pós-graduações para a gente ostentar o título gente a gente fez isso para libertar nosso povo a gente fez que a gente quer se quer a gente quer o dia todo depois vai enfrentar essa sala vai enfrentar esse computador para escrever não é para a gente mostrar para o fulano eu também sei não binho fique na sua que a gente fica na nossa entendeu fique na sua binho vocês também não sabem porque é uma categoria é uma categoria inovadora eu gostaria de terminar lembrando o seguinte eu, Firmiane Viviane Lucchini nós moramos numa cidade que é Salvador onde as mulheres já são quase 51% das chefas de família onde o papel dos homens eles estão sendo diluídos eles perderam um lugar aí que mesmo eles não sendo era dito que eles eram mesmo eles não sendo era dito que eles eram eles não estão aguentando e esse o passivo disso tem sido devolvido em nossos corpos em nossa existência e esse resultado a gente precisa ler é muito importante que a gente lê portanto eu termino dizendo que os homens nessas audiências a gente precisa compreender e quando a gente luta para juntar as agendas é porque quando você tem no país dito pela Pastoral Carcerária Nacional que em 10 anos tivemos incremento de 526% do aprisionamento de mulheres e a gente está falando de mulheres negras e pobres fruto da covardia chamada guerra às drogas eu preciso de uma coordenação criminal de execução penal que compreenda o que é o trabalho do NUDEM eu preciso de uma vara de família que é com a atuação dos defensores e defensoras que compreendam o que é isso a gente e para isso não necessariamente esse debate como disse a Alanza vai se dar no campo dos juridiquês vai se dar exatamente nesse lugar aqui que a gente está se movendo que é importante eu quero agradecer as companheiras dizer do quanto que é renovador estar no espaço em que como disse Grazi as pessoas estão indignadas e nossa luta é exatamente por aquelas que vivem o fruto das injustiças e que ele se materializa num campo aqui do direito mas que nem todo tudo dessa disputa é o direito porque o direito aqui para nós é política e essa política é um fato principal para todas nós as mulheres são as principais as mulheres pobres e negras são as principais que acionam a defensoria no país inteiro não é possível que nós vamos ter gestões e gestões que vai se manter numa posição de omissão de omissão política mesmo sem compreender que estar no top e ter como política estruturante não necessariamente é você ter não sei quantos como bem disse a companheira lá no direito do consumidor não sei quantos nos outros núcleos talvez você consiga começar a construir outras respostas se vocês olharem para aquelas que são da instituição estão na margem o NUDEM continua ocupando esse lugar mas nós sabemos como disse a canção no poeta lá no Rio quando derem vez ao morro toda cidade vai cantar eu não vou falar muito porque nossa essa aula toda que a gente passou amanhã eu estou assim muito impressionada com o trabalho de vocês eu estou me lembrando porque eu fui uma pessoa que tive uma sorte na vida que foi receber o livro da Maria da Penha na mão e ler o livro da Maria da Penha e escrever a denúncia que levou o caso para a comissão interamericana então eu era aquela pessoa que estava no lugar certo na hora certa que podia ser qualquer uma de vocês é um caso que você identifica que chega e você fala esse caso aqui ele tem ele leva a um questionamento de alguns campos de direito que precisam avançar e a gente tem muitas fronteiras ainda para derrubar porque os direitos humanos eles evoluem e eles vão sempre se combinando e evoluindo e novas violações que a gente não identificava antes vão aparecendo e é esse exercício diário e cotidiano e vocês têm um lugar privilegiado para identificar isso essas violações e para conseguir ou tentar conseguir fazer justiça então continuem nesse trabalho porque vale a pena e assim pensando assim décadas atrás e olhando agora a gente vê como que a gente evoluiu gente apesar de estar difícil agora está muito em difícil contexto como a Vilma que falou não está fácil mas assim a gente tem um exército e a gente não pode deixar de resistir obrigada boa tarde Bem, eu peço imensas desculpas por não abrir eu sei que a gente poderia ficar aqui dias nos renovando de energia e de afeto mas infelizmente a gente tem que encerrar essa primeira parte voltamos às duas e meia vamos almoçar vamos tomar um show mas não se esqueçam de voltar e a gente debate mais no período da tarde acho que vale a pena todo mundo voltar vamos construir aplausos aplausos Música Música Legenda por Sônia Ruberti